Saulinho com sono, esquece Eu vou mostrar pra vocês o que Saulinho com sono já fez Saulinho com sono já fez isso daqui Saulinho com sono já fez isso Eu vou pegar Saulinho com sono, gravando como? 7 horas da manhã sem dormir Saulinho com sono Saulinho com sono já fez isso daqui Saulinho com sono irmão, esquece Saulinho com sono não tem como ter prejuízo Eu tô aqui no CSGO.net, deixa eu abaixar esse volume aqui porque não vai abrir caixa pra caralho Eu tô aqui no CSGO.net com simplesmente 900 dólares Pra gente dar aquela profitada, fechou? Se você quiser entrar no CSGO.net, usa o cupom CALVO Que você ganha 40% de bônus Eu tô em live há 12 horas 12 horas Obviamente eu tô com sono Então esquece irmão, cupom CALVO Com sono, 40% Ai Saulinho, se eu usar o cupom Saulo O cupom CALVO eu ganho mais alguma coisa Você ganha a chance de ganhar 10 facas feitas 10 facas feitas Uma pra cada vencedor, obviamente Aqui no aprimoramento tem coisa da hora Só pra testar Caralho Só mais uma tentativazinha assim Só pra testar de testezinho mesmo Caralho Mais um minho de teste Mais um minho de teste Como quem não quer nada Como quem não quer nada Tá lá É isso cara Parou, acabou Acabou Valeu galera Peguei aqui ó Valeu, valeu Aí irmão Como... Nossa, 1% já era minha 1% era minha Mas tá bom 730$ Ai Saulinho Tem um monte de bônus aí O que você vai fazer com esses bônus é Fallen irmão 5V, toma Bumba aí Esquece papito Fallenzão, eu te amo Fallenzão Caralho, hoje é o dia das luvas mano Hoje é o dia das luvas Vou pegar uma faquinha pro chat Uma Bowie Marble Fade pro chat irmão Ih a Bowie, não sei se está... Ah uma Bowie Gamma Doppler Melhorou, melhorou Uma Bowie Gamma Doppler pro chat com 2% Se vier do chat irmão Com 2% se vier é do chat Prometido irmão Prometido 2% se vier é do chat Tem que vir com 2% Se não vier Fchat 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 Se eu ganhar agora vai ser cagada demais Mas... É do chat papito Chama Tem que respeitar a porra Guys Se esse gol.net cupomcalvo não falha Não falha, cheguei a essa conclusão Vamos esperar chegar essa luvinha Que a gente vai pegar o... Opa chegou a luvinha A luvinha veio testada em campo Mas antes de qualquer coisa Vamos ver como é que ela está né Float 037 Essa parte aqui era pra ser branca? Tipo de curiosidade guys Essa parte aqui era pra ser branco? Era pra ser essa cor aqui mesmo Não, se era pra ser essa cor Tá safe Sim, cor de cocô Ah então eu vou pegar ela irmão Antes de qualquer coisa deixa eu só ver Deixa eu ver se o chat não tá me beitando Deixa eu ver se o chat não tá me beitando Ahhhh É cor de cocô mesmo Tá humilde, tá humilde Vou aceitar irmão O chat entende né velho O chat entende de skin Tá aqui ó, tá no inventário Já é nosso ó Pimba ali Toma Luva esportiva faquinha Odiado nessa série de ganhar uma luva faquinha? Duas em uma é faca e luva Você não usa a faca, você vai no soco Ó Presente God Porra, God demais irmão Maluco, tá lindo pô, tá lindo E eu vou pegar a faca do chat né Humildemente E essa luva que o Fallen me deu velho Vai ficar na moral aqui Vai ficar na moral aqui junto com esse saldo Na verdade esse saldo aqui irmão Humildemente Humildemente Mas a gente já tá muito no Profit Então só agradece mano Opa, chegou a faquinha do chat Eu não vou nem ver Só vou aceitar irmão Chegou a faquinha do chat E a faquinha do chat é essa daqui papi A faquinha do chat é essa daqui Chama ali Deixa eu ver o float dela Ó a bonita pra caralho Float 0.06 Humildemente Quem aí do chat quer? Quem aí do chat tem interesse? Humilde De graça né Tem injeção na testa Eu, eu, eu Todo mundo quer pô Todo mundo quer Tá maluco Já que o chat quer Eu também quero velho Só que eu quero essa Fire Serpent Alguém não quero nem Vocês gostam de loucura velho Eu também gosto Ah tá bom velho Eu, 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 eu quis demais Foi good A gente começou com 900 Pegamos uma luva de 800 Uma faca de 250 Saímos no lucro Mas podia ter saído mais no lucro né Podia ter saído mais no lucro Mas porra eu tô com sono Eu queria fazer o Profit Épico Não deu certo o Profit Épico Cupom CALVO 40% Hoje ganhamos uma faca E uma luva bem da bonita irmão Bem da bonita ó Faquinha pro chat Daqui uma semana é o sorteio do chat Padrão E faquinha E luvinha Estourada Esquece É isso guys Cupom CALVO No csgol.net Apenas Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho